Olá, eu sou o Pedro Antunes e... Olá! Aí está! E como é que diz a Bruna? Impacável, não é? Vai, já está a gravar? Já está a ficar. Olá, eu sou o Pedro Antunes da Centro e 21 Nações e hoje a nossa rúbrica... Nossa rúbrica, não. Qual rúbrica? Não, é rúbrica! E hoje a dica das nossas é sobre enquadramento fiscal no mercado de arrendamento. Fogo! Estavas a falar tão bem agora. Agora é que estava a correr tão bem. Isto não gosta de qualquer uma palavra. Portuguesmo rural é que nem? Portuguesmo rural é que nem? É só piada. As coisas depois te aparecem da mente. Pois, qualquer coisa eu fornei-se assim de Little Snakes. É, quase isso. Bem, o dia de Março é que tem Maio. Olá, eu sou o Pedro Antunes da Centro e 21 Nações e hoje a dica das nações é sobre enquadramento fiscal no mercado de arrendamento. Tudo. Olá. Vai ser. É, agora é. Partir vai tudo. Partes tudo. O problema é, vou partir. Olá, meu nome é Pedro Antunes e sou da Centro e 21 Nações. Hoje a dica das nações é sobre enquadramento fiscal no mercado de arrendamento. 20 dias só exagerado. Boa tarde. Amém.